O que há com o tempo que eu tenho? Eu gostava que olhasses com mim E senti-se que sou o teu mar Me olhasse sem medo, olhasse sem medo Só pra eu me abraçar Eu não sabia que o meu desejo Foi só isso que é que me deu Pra gostar, mas eu sempre me algar O primeiro impulso é sempre o mais justo É mais verdade E o primeiro susto Na volta de volta Na volta de volta De um beijo profundo Eu não sabia que o meu desejo Foi só isso que eu tenho Foi só isso que eu tenho Eu não sabia que o meu desejo Foi só isso que eu tenho Eu não sabia que o meu desejo Eu não sabia que o meu desejo Foi só isso que eu tenho Pra eu estar dançando o arroz como tu Eu não sei o que aconteceu Pra eu estar dançando o arroz como tu Não sei o que aconteceu